Quando Deus criou o mundo, Jesus era o seu aluno e estava com ele, e era a cada dia as suas delícias, perante ele no seu mundo habitável. Havendo Deus criado o mundo e todo o ser vivente, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, rependeu-se Deus de haver feito o homem, então nos tirou o dilúvio a Noé, o qual preparou a grande arca, poucos, porém, deram ouvido às suas pregações. E esteve o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e todos os montes mais altos que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tudo o que havia no seco morreu, salvo aqueles que entraram na arca com Noé. Desses oito da família de Noé, povoou novamente a terra. Após o dilúvio, outra vez, o homem continuava com tantas maldades. Então o intento de Deus era ferir a terra com maldição. Mas Jesus no céu, em forma de anjo, intercedeu e disse, Não, Pai, dá-me as nações por herança e a terra por possessão. Como Deus é amor e misericórdia, por isso enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, por duas naturezas, a humana e a divina, nascendo de mulher e uma manjedoura, se fazendo semelhante aos homens, deixando exemplo de amor para seguirmos seus passos. Sendo dono de tudo, não possuía nada. Disse Ele, As aves do céu têm os seus ninhos, e as raposas seus covis, mas o Filho do homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. Ele disse, Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. Não se encontra que Ele estava sempre rindo, mas às vezes chorando. Falava pouco, mas quando abria a sua boca, até os mortos ressuscitavam. Quantas curas, quantos milagres, no jardim onde orou, seus suor transformaram-se em gotas de sangue, pela pressão da dor e do sofrimento, tomando sobre si as nossas transgressões, até que chegou o momento da sua crucificação. E perto da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lama Sabactane. E clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do tempo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, e fenderam-se as pedras. A terra não pôde conter o sangue do cordeiro imaculado, e houve um grande estrombo. Naquele momento, muitos que o seguia choravam. Parecia ter tudo terminado. Alguns diziam, verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou triunfante, revelando o mistério da salvação. Quantas pessoas estão procurando um caminho de salvação, enquanto muitos enganadores estão pregando um evangelho falso, explorando as pessoas, pedindo dinheiros e mais dinheiros. fuja de tais, pois Jesus já pagou a nossa salvação, derramando o seu precioso sangue no duro madeiro da cruz. Basta somente crermos e obedecer. Jesus enviou os apóstolos pregar e dizendo, é chegado o reino do céu. De graça recebei, de graça dai. Jesus foi sempre humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, vencendo ele a morte e o inferno, tirando de sobre nós a sentença da morte. Cumpriu-se a profecia, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam, a um povo que se não chamava do meu nome, Jesus disse, eis, minha filha. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém.